Primeira semana do ano e por enquanto as papelarias estão assim, calmas e sem muito movimento. E como as férias não são apenas sinônimo de viagem e diversão, tem gente aproveitando o momento para cumprir com algumas obrigações, como a compra do material escolar. Especialistas afirmam que não existe uma época ideal para comprar o material escolar, mas nesse ano muita gente resolveu se antecipar. Foi o caso da Jaqueline, que aproveitou essa primeira semana do ano para comprar os itens da lista dos dois filhos. E compro sempre em dezembro ou agora início de janeiro. Geralmente é sempre em dezembro. Prefiro vir antes para escolher o material, que sempre tem os melhores materiais para escolher, mais diversificados já. E eles me escolhem o material deles. Outro motivo que fez algumas pessoas comprar mais cedo o material escolar é o fato de que nesse ano o verão é mais curto e por isso é preciso priorizar alguns afazeres. Sempre atrai as pessoas, quando o dia não está muito bom na praia, eles já vêm e fazem suas compras. Mas é nessa época em que o movimento não é tão intenso que as pessoas devem seguir algumas dicas do PROCON, como aproveitar para pesquisar um pouco mais os preços dos produtos e observar em casa se existem materiais dos anos anteriores, que podem ser reaproveitados. Assim você acaba economizando um pouco mais. Por agora eles estão olhando os preços, mas aquele que deixa na última hora mesmo, vem, não faz pesquisa, chega, compra. Tem gente que prefere ir às compras sem os filhos, mas tem aqueles que não abrem mão de levar as crianças. O PROCON afirma que essa, inclusive, pode ser uma ótima oportunidade para trabalhar a educação financeira com os pequenos. Tem que escolher para incentivar, né? Incentiva na educação, nos materiais, para estudar melhor. Sempre, sempre.